E aí, pessoal, tudo bem? Eu estava aqui há pouco olhando as notícias e um fato me chamou a atenção. Eu queria que você curtisse e compartilhasse, por favor, esse vídeo. Mas para um número maior de pessoas. Eu estou desconfiado de uma coisa. Estou quase convicto. Que agora, o Moraes, o STF, eles não vão mais partir para aquela situação de prender, etc. Agora eles estão multando. É porque dar a multa em alguém dá pouca repercussão. Multou, tem que pagar. E quando faz busca e apreensão, prende, aí dá muito movimento nas redes sociais. Então, eu estou desconfiado que estão partindo por esse caminho. Eu estava lendo aqui agora. Olha o que fizeram o Monark. O Monark, pessoal, ele foi multado em 300 mil reais, um tempo atrás. Aí, acharam uma parte do dinheiro, o dinheiro todo, eu não levo, mas uma boa quantia no Bradesco, se não me engano. Mas agora, olha que coisa interessante que fizeram com ele, o Monark. O Ministério Público de São Paulo moveu uma ação, o Ministério Público, que moveu a ação, viu? contra o Monark, requerendo uma indenização de 4 milhões, 4 milhões de reais. A medida visa reparar, compensar danos causados, após o mesmo defender a criação de um partido nazista, durante um podcast, em fevereiro de 2002. Veja que ele nem defendeu algo que existe. Ele defendeu uma coisa que nem existe. E que é impossível também. Tá. Olha só. O promotor Reinaldo Mapele Júnior, responsável pela ação, pela área dos direitos humanos, ressaltou que a fala do Monark, que ocorreu em um contexto de crescimento de cédulas neonazistas no Brasil, foi extremamente prejudicial. Ele, o promotor, destacou que a criação de um partido no qual ele queria, representa, em síntese, a criação de um partido político feito para perseguir, exterminar pessoas, notadamente judeus, mas também pessoas com deficiência, LGBTQIA+. E outros, e outras minorias. Os comportamentos antissemistas não podem ser aceitos como menos inconvenientes, abrangidos pela liberdade de expressão. A polêmica, declaração de Monark, ocorreu durante o debate. Eu assisti esse podcast, transmitido para mais de 400 mil pessoas, no dia 7 de fevereiro de 2022. Na ocasião, o influenciador aqui afirmou, a esquerda radical tem muito mais espaço que a direita radical. Eu sou muito mais louco que todos vocês acham que o nazista tinha que ter o partido nazista reconhecido. Monark que saiu do Brasil, diz ele que não dá mais para viver no Brasil, foi embora, né? Não sei onde que ele está, mas também não veio um caso agora. Veja bem, ele não ainda veio a público, acho que ele nem está sabendo dessa decisão. Mas, pessoal, o cara levar uma multa de 4 milhões de reais acaba com a vida do cara. Se ele não puder pagar, ele vai ficar o resto da vida sem poder ter conta bancária, sem poder ter patrimônio. Então, o Monark, sinceramente, para voltar para o Brasil, vai ficar muito difícil, né? Com a multa dessa, ter um patrimônio, ter uma vida. Ele falou isso mesmo, porque eu sou testemunha que ele falou. Mas 4 milhões de reais para defender algo que nem existe, eu acho também um pouco de exagero, né? Um pouco de exagero. Aqui no Brasil, tiraram tudo dele, né, pessoal? Tudo. Ele não pôde trabalhar. Tudo que ele faz, o Moraes derruba. Derruba e vai derrubando e vai derrubando. Não sei como que o Monark vai fazer para pagar essa multa que chega a 4 milhões de reais. Fazer uma vaquinha? Se fosse o Bolsonaro, eu conseguia pagar em meia hora, né? Mas o Monark, morando nos Estados Unidos, não sei se ele vai fazer um tipo de vaquinha. Ele não se manifestou ainda. Só sei dizer, meu irmão, que é muito dinheiro. E eu estou convicto que é isso, pessoal. Agora, eles vão mexer no bolso do cara. Ah, não sei o que, multa. Não sei o que, multa. O que, pessoal? Bloqueia tudo. Carro, moto, patrimônio, lote, tudo. O cara, empresa, tudo, caminhão, tudo. O cara fica sem nada. Sem nada. Aqueles dois empresários de Brasília lá, né? Dono dos atacados lá. Aqueles caras estão passando um perrengue, pessoal. Bloqueia tudo. Dezenas de funcionários, bloqueia tudo, prende o dono. Eu acho que o Moraes aí está partindo por esse caminho. Que ele gosta de multar também, né? Multou o Partido Liberal 22 milhões, sai multando, multa, multa o tempo inteiro. E agora estão pedindo também o PL, 100 milhões de reais. Além de ter multado em 22 milhões, agora mais uma multa de 100 milhões de reais. As pessoas do 8 de janeiro estão sendo multadas em 100 milhões também, né? Não, 30 milhões de reais estão sendo multadas. Como é que a pessoa vai pagar 30 milhões? Já está indo preso. A maioria das pessoas não estão fazendo nem para comer. O tornozeleiro é no pé, não pode trabalhar, aquela praga começa a pitar, pitar, pipi, 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 não para. O patrão vai querer um funcionário desse? Como, pessoal? Me diz. Tem? Se não for amigo, se não for... Como que vai querer? Porque as pessoas olham para aquilo ali, pessoal, acham que o cara é vagabundo. Ah, está com o tornozeleiro é bandido, não é assim? É, desse jeito mesmo. A sociedade não sabe da vida do cara. Ver alguém com o tornozeleiro, fala, epa! É crime, é criminoso. O crime está lá com o tornozeleiro, mas não conhece o passado da pessoa. Situação difícil, né? Boa sorte aí ao Monarque. Grande apresentador, mas... A coisa complicou para ele. Curta, compartilhe. Forte abraço.